Olá aluno, nesse vídeo tutorial vamos conhecer e estudar duas estruturas de repetição e também alguns conceitos para entendê-las melhor. O objetivo das estruturas de repetição é tornar mais fácil a implementação de alguns códigos. Por exemplo, suponha que queremos solicitar a digitação de 50 nomes e séries de alunos. Sem as estruturas de repetição teríamos que digitar 50 solicitações. Com as estruturas digitamos apenas uma vez e definimos quantas vezes ela irá repetir. Vamos começar nosso estudo para vermos como isso é possível. A primeira estrutura que veremos será o para. Essa estrutura é utilizada em situações em que conhecemos a quantidade de interações que irão acontecer. Isso não é uma regra. Na maioria dos casos podemos usar tanto o para quanto outras estruturas. A sintaxe dele é a seguinte. Para, variável de controle, de valor inicial até o valor final. Em seguida vem o passo, seguido do incremento, a palavra faça, o código a ser repetido e o fim para. A variável de controle serve para controlar as interações que acontecem. Exemplo, quando temos a primeira interação, ela terá o valor 1. Quando temos a segunda, ela terá o valor 2. E assim por diante. Devido a essa característica, essa variável deve ser sempre inteira. A palavra D indica o número que a variável de controle vai iniciar. Se vamos contar de 1 a 10, então ela iniciará em 1. Já a palavra T indica o número final da repetição. Usando o mesmo exemplo anterior, ou seja, contando de 1 a 10, esse valor será 10. Por último, temos a palavra passo, que representa o incremento do número. Ou seja, se tivermos passo 2, a variável de controle será aumentada em 2 a cada vez que executar o bloco de códigos. Uma observação importante é que caso você não utilize a palavra passo, ela será automaticamente definida com o seu valor padrão, que é passo 1. Incrementando assim, 1 a cada vez que for executado o código. Vamos ver um exemplo simples para fixar esses conteúdos. Iremos criar um algoritmo que faça a tabuada de 1 a 10 de um número informado. Para isso, precisaremos criar e solicitar a digitação de um número. Vamos lá. Agora temos que criar a variável de controle. Ela será chamada de I. A primeira linha será dessa forma. Para I de 1 até 10, faça. Note que o I iniciará em 1 até 10, pulando de 1 em 1. Agora temos que mostrar o resultado da conta com a seguinte linha. Escreva L Isso se dá, pois precisamos que no final de cada resultado, uma linha seja saltada, que é o que o escreva L faz. Para finalizar, colocaremos o fim para. Vamos testar o programa com o valor 5. Vamos testar o programa com o valor 5. Para o valor 5. Para, 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 para. Devemos colocar antes do bloco a ser repetido a palavra repita, e no final, a palavra até, seguido da sua condição de parada. Para o nosso exemplo, iremos aproveitar o programa anterior Repetiremos o cálculo da tabuada enquanto o usuário digitar um número que não seja zero Ou seja, o bloco será repetido até que a variável não seja zero Como foi dito anteriormente, devemos colocar a palavra repita antes do bloco Vamos fazer isso Em seguida, adicionaremos a palavra até, seguida da sua condição, que será num igual a zero Vamos fazer um teste para verificarmos o funcionamento do programa O primeiro número testado será o 3 Veja, aqui está a tabuada do 3 O segundo será o 10 E por fim o zero Veja que o programa foi encerrado Ou seja, funcionou corretamente Chegamos ao fim de mais um vídeo Espero que você não deixe de estudar essa matéria Até a próxima